Presas fáceis da ganância que o cordel vem libertar. Mote do poeta João Marcena Telesforo. Glosas do cordelista Marciano Medeiros. Estimula a liberdade no que tem escravidão. Um bardo traz emoção para sepultar a maldade. Aconselha a mocidade de maneira regular. Ele consegue ajudar as pessoas desde a infância, presas fáceis da ganância que o cordel vem libertar. No mundo do cordelismo, a lição libertadora que se torna a professora com forte surrealismo. Pela força do lirismo, poderemos meditar. É preciso renovar as casas da importunância, presas fáceis da ganância que o cordel vem libertar. Nos versos de Zé Camelo, notei doce romantismo. Num completo ineditismo escrito com muito zelo. O mestre, o mestre fez um apelo bem difícil de negar. Um vate pode curar as vidas da petulância, presas fáceis da ganância que o cordel vem libertar. No pavão misterioso, percebi lições de amor, onde um conde malfeitor morreu por ser orgulhoso. Nele, um rapaz valoroso batalhou para casar. Seu exemplo fez tirar grandes mentes da arrogância, presas fáceis da ganância que o cordel vem libertar. Ensinou muitos a ler na trajetória da vida. Cada verdade aprendida fez alguém reflorescer. Por isso, quero dizer que a leitura salutar numa noite faz sonhar figuras sem importância. Presas fáceis da ganância que o cordel vem libertar. Estimula os lutadores nas batalhas sociais sem disputas radicais a serem libertadores. Um texto com bons valores melhora sem magoar. Podendo sempre acalmar multidões na militância, presas fáceis da ganância que o cordel vem libertar. Estimula os atletar imaginatura. Legenda Adriana Zanotto